fala galera tudo bem com vocês comigo tudo ótimo quem fala com vocês aqui é o leandro moreira mais um vídeo aí para vocês aí tarde e domingo mostrando as criação os desenhos de vocês aí tem uns cavalos ali pastando acompanha o vídeo até o final aí não se esqueça de se inscrever deixar seu joinha seu comentário que está achando os vídeos e compartilhar os vídeos aí com os amigos beleza tudo é bom galera fica com deus do e e e e Música 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 Pois então galera É isso aí foi o vídeo de hoje Tudo é bom aí, fique com Deus Não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário E se inscrever no canal Falou! Música